Música Bendito varão que confia no Senhor Cuja esperança está em Deus A Bíblia diz que será com a árvore plantada Junto às águas E ainda que venha o calor A sequidão a consuma com fervor Suas folhas permanecem verdes E os seus frutos não param de nascer Depositarei minha confiança em Ti Sei que em tudo tens cuidado de mim Como uma árvore que necessita de vida no interior Eu necessito Tua vida em mim, Senhor E quando as circunstâncias se levantarem ao meu redor Um vento forte soprar Pra mim derrubar Aleluia, glória a Deus Bom dia, meus amados A paz do Senhor Jesus Deus abençoe a sua vida Pastora Jó Sanete, bom dia Bom dia, bom dia, bom dia Bom dia, povo de Deus Amém, glória a Deus Bom dia, pastor Chico Bom dia, meus amados Nós vamos trazer uma mensagem hoje Confia no Senhor de todo o teu coração Confia nele Confia em Deus porque Ele pode 22 de sete 22 de julho de 2021 Hoje Quinta-feira Nós queremos pedir pra você compartilhar Eu sei que você está fazendo Continue fazendo Deus vai continuar te abençoando cada vez mais Arranje mais inscritos para o canal Faça a obra de Deus junto conosco E Deus te recompensará Recompensa vem do céu E eu quero dizer pra você que tem acompanhado Essas orações que nós fazemos aqui todas as manhãs Você não imagina o quanto isso tem feito o bem para as pessoas Verdade Quantas pessoas, amor, não tem sido edificadas por estas orações Quantas pessoas não tem E a palavra edifica lá e edifica cá, né pastor? É, a pessoa tem recebido Às vezes a pessoa está triste A pessoa está Você sabe como é que é Tem dia que a pessoa amanhece Que só Jesus sabe E aquela pessoa recebe aquela oração E recebe uma injeção de ânimo E Deus vai abençoando ela e abençoando você Amém Vamos entrar na mensagem Vamos falar com Deus E deixa Deus falar com você Nesta mensagem Porque a intenção aqui É levar a Deus a nossa oração Aleluia Trazendo a palavra de Deus para confortar o seu coração Nesta manhã do dia 21 22 22 Nesta quinta-feira A palavra do Senhor hoje é Confia no Senhor de todo o teu coração E a palavra do Senhor vem nos dizer Confiar em Deus é acreditar no seu amor É saber que a sua vontade é o melhor para nós Quando nós confiamos em Deus Entregamos em suas mãos as nossas preocupações Os nossos sonhos Entregamos as nossas vidas As coisas que nos machucam mais As coisas que nos fazem sofrer Entregamos até as traições que sofremos Entregamos a Deus As afrontas Tudo aquilo que fizeram De mal contra nós Entregamos tudo na mão de Deus A palavra de Deus vai dizer No Salmo 125 No versículo 1 Os que confiam no Senhor São como montes de Sião Que não se pode abalar Mas permanece para sempre Aleluia Os crentes que confiam em Deus São como os montes de Sião Que não se abalam Mas permanecem firmes para sempre Aleluia Isso fala de crentes que tem a firmeza em Deus Que busca em Deus Porque sabe que não há outra saída Quem cura um coração ferido é Deus Quem cura um coração com pouca fé é Deus É Deus que aumenta a nossa fé É Deus que nos dá o caminho certo a seguir É Deus que nos mostra a estrada O caminho que devemos percorrer Quantas vezes em nossas vidas Nós buscamos e não encontramos Oh Jesus Quantos dos teus filhos Deus Tem lutado Senhor Tem buscado Senhor E tem dito Deus Por que que para mim nada dá certo Por que que para mim Deus não está funcionando O que é que está acontecendo meu pai Mostra-me Deus o que é que está acontecendo na minha vida E Deus começa então a descortinar Adiante de nós Aquelas coisas que precisam ser mudadas dentro do nosso coração A minha bênção A tua bênção Está nas mãos de Deus Aleluia Ele nos prepara para recebermos essa bênção E isso passa pela nossa confiança Deus se agrada Deus se agrada de quem confia nele Ele é a minha salvação Aleluia 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 Os que são da fé são abençoados Com Abraão Homem de fé Galatas 3, 6 Aqueles que confiam no Senhor Sabem quem é Deus Veja o que está escrito no Salmo 9, no versículo 10 Os que conhecem o teu nome Confiam em ti Pois tu, Senhor Jamais abandona os que te buscam Aleluia Seja o nome de Jesus por esta palavra rica Deus jamais abandona quem confia nele O Senhor não vai deixar você sozinho não, meu irmão Minha amada irmã Deus não deixará você caminhando sozinho Pode ter certeza que nesta peleja Nesta luta que você se encontra Você não está só Aleluia Deus está com você e te dará vitória Deus estará com você neste caminho, nessa estrada Ele ensinará você como percorrer este caminho Ele elevará você a um caminho de sabedoria De sobriedade Para saber as decisões que precisam ser tomadas Para seguir no caminho que Deus deseja que você siga Aleluia Não caminhe sem Deus Confie em Deus de todo o teu coração Entrega ao Senhor os teus caminhos E Ele cuidará de você Aleluia Deus não te deixará só Nunca É verdade Por quê? Porque Ele é fiel Salmo 13, versículo 5 Amor Eu, porém, confio em teu amor O meu coração Exulta em tua salvação Glórias a Deus Dovado seja o nome de Jesus Deus é aquele Deus que ordena Deus é aquele Deus que salva Deus é o Deus de toda a terra Ou como eu gosto de dizer que o meu Deus é o Deus de toda a terra Aleluia Mas Ele não é de toda a terra só não Ele é do universo Os céus A terra As constelações As vias lácteas Todas obedecem a sua voz Aleluia Glória a Deus Provérbios 3, versículo 5 Confie no Senhor de todo o seu coração E não se apoie em seu próprio entendimento Confie em Deus Aleluia De todo o teu coração E não se apoie em seu entendimento A palavra está dizendo assim Não julgue que você conseguirá resolver essa situação Aleluia Aleluia Olha o Salmo 62, versículo 8 Confie nele em todos os momentos Ó povo Derrame diante dele o coração Pois Ele é o nosso refúgio Ele é o nosso refúgio É a nossa rocha eterna Nossa fortaleza Olha o que está em Isaías 26, versículo 4 Amor Confie para sempre no Senhor Pois o Senhor Somente o Senhor É a rocha eterna Aleluia Somente o Senhor é rocha eterna Só Ele Somente Ele tem realmente Glória O que nós precisamos Quando você estiver triste, angustiado, abalado Corra para os pés de Jesus Ele responde Veja o que diz a palavra santa No Salmo 86, versículo 7 No dia da minha angústia Clamarei a ti Pois tu me responderás Aleluia Aleluia O nosso Deus é Deus de resposta Irmão O nosso Deus é Deus que honra a nossa fé O nosso Deus é Deus que dá vitória ao seu povo Aqueles que estão pensando que você vai ficar aí, vai não Ele não vai deixar você nesse vento Aleluia Ele não vai deixar você sofrendo desta maneira não O nosso Deus já decretou a tua vitória Receba nesta manhã A tua vitória já está decretada A situação já está resolvida Porque quem resolve é Deus Aleluia É Deus que tem poder para resolver É Ele que tem poder para dar a sentença favorável É Ele que move o coração do juiz, do promotor É Ele que move o coração dos advogados Ele é o justo juiz Ele é o advogado das causas perdidas Glórias ao nome santo, do eterno e poderoso Deus Que nós servimos com tanta alegria Provérbios 30, versículo 5 Cada palavra de Deus é comprovadamente pura Ele é um escudo para quem nele se refugia Está vendo aí? Falando de refúgio O que é refúgio? É aquele lugar que você se esconde É aquele lugar que você descansa É aquele lugar que você diz Eu preciso ficar nesse refúgio aqui Até refazer minhas forças É verdade Até que passem as calamidades Até que passem a tempestade Olha o Salmo 118, versículo 8 É melhor É melhor buscar o refúgio no Senhor Do que confiar nos homens Oh palavra abençoada É melhor buscar refúgio no Senhor É melhor buscar abrigo no Senhor Por quê? Porque o Senhor cuida de mim Porque o Senhor compreende É melhor porque o Senhor me atende Glórias a Deus Chegou a hora da nossa oração Chegou a hora do nosso clamor Chegou a hora de nós clamarmos a Deus Entregarmos a Ele Entregarmos a Ele Os nossos caminhos Chegou a hora Aleluia Vamos orar Vamos orar meus amados Orem comigo Vamos entregar a Deus A nossa Vida Vamos dizer Senhor A tua palavra Deus é a tua palavra Senhor é a tua palavra Que nos conforta Senhor é a tua palavra Que nos consola É a Bíblia Sagrada A tua palavra Que conforta o nosso coração Que tira toda angústia Que nos leva em direção a ti É a tua palavra Que fala do teu amor Que fala do quanto o Senhor é grande Pai querido Deus amado É a tua palavra Que nos diz Como devemos prosseguir A nossa jornada de vida É a tua palavra Que é o nosso guia É a tua palavra Senhor Que tem para nós Palavras de vida eterna Aleluia É a tua palavra Deus Que nos dá a certeza Do teu controle absoluto Sobre nossas vidas Por isso glorificamos O teu santo nome Senhor nós glorificamos O teu nome E agradecemos No nome santo de Jesus Cristo Pela tua presença Deus Queremos colocar agora Diante de ti Deus Em tuas mãos meu Pai Pai nas tuas mãos Cada irmão Cada irmã que está sofrendo Sim meu Pai Cada mulher que está abandonada Cada filho que viram Seus pais se separarem Deus cada pai de família Que está desempregado Pai querido Cada um dos teus filhos Senhor Que pelo avançado A idade Estão sofrendo dores No corpo Nos ossos Nos músculos Estão pedindo alivia Minhas dores Deus nós queremos Pedir alívio Nós queremos pedir alívio Para o teu povo Queremos pedir a tua bênção Para o teu povo Queremos pedir Deus Que o Senhor visite o teu povo Deus nesta manhã Oh Paisinho Quantas criancinhas Sofrendo enfermas Deus visita a Vitória Que ainda está na UTI Visita meu Pai A sua mamãe Deus Que o Senhor já curou Completa a obra Deus Deus querido Pai amado Atende a oração Senhor Nossa Senhor Ai nós pedimos Deus Senhor visita cada um Pela sobrinha da irmã Ana Paula Jesus Que o Senhor possa visitá-la Fortalecê-la Senhor Sim meu Pai Dá ela carne Músculos Forças Inteligência Pai Visita aquela criança Deus Visita todas as crianças Meu Pai Que estão nas UTIs Criancinhas com câncer Criancinhas sofrendo Deus Eu te peço meu Pai No nome de Jesus Cristo Que sejam visitadas Alcançadas pelo teu amor Deus Pela tua misericórdia Pai Sim meu Pai Visita o coração da mãe aflita Que está com seu filho na prisão Na prisão na cadeia Senhor Nas penitenciárias Ou preso às drogas Aos vícios Ou preso à rebeldia A ingratidão Tu és o Deus que liberta Jesus Cristo liberta Liberta esses jovens Essas jovens Deus Os que estão presos às drogas Senhor Estão presos aos maus pensamentos Meu Pai Senhor Estende a tua mão santa Sobre a vida do teu povo E dá vitória Sim meu Pai Vitória para a família Pai Vitória para os jovens Que eles sejam Senhor Alcançados pelo teu poder Deus queridos pequeninos Em nome do Jesus Teu reino é dos pequeninos Deus As criancinhas Visita elas Os que estão doentinhos nos hospitais Os que estão chorando A falta dos seus pais Sim meu Pai Oh Pai querido Deus amado Que haja um mover dos céus Para socorrer o teu povo Deus Nós sabemos que o Senhor move céus e terra Para abençoar o teu povo Por isso estamos aqui Clamando e pedindo No nome de Jesus Cristo No nome de Jesus Pai eu quero pedir Que o Senhor abençoe os dizimistas Está prometido na tua palavra Bênçãos dos céus Derramadas janelas dos céus Sobre os dizimistas Teus filhos e filhas Que dizimam Que oferta desta obra Deus Deus abençoa eles e elas Abençoa os que tem votos e propósitos Com a casa do Pai Abençoa Deus Aqueles que oram E pedem para ajudar esta obra Pai querido Aqueles que amam a tua obra Deus Aqueles que estão compartilhando Arranjando novos escritos Estão fazendo a tua obra Levando a tua palavra A muitos corações Eu peço que haja um derramado Em céus Eu sei que os teus olhos Pai querido Estão sobre toda a terra Eu sei que a chama Do teu Espírito Santo Está sobre toda a terra Então Pai querido Derrama do teu Espírito Derrama Senhor As fontes das águas vivas Aleluia Sobre a vinda do teu povo Porque grande e poderoso É teu povo Oh meu Pai Abençoa a todos No nome santo de Jesus Cristo Deus Em nome de Jesus Estamos prostrados aos teus pés Aleluia Tomando pela tua misericórdia Pedindo Deus o teu favor Pedindo derramado O teu santo Espírito Porque tu és Deus Sobre toda a terra Sim meu Pai Abençoa a todos Meu Pai Em nome de Jesus Em nome de Jesus Meu Deus Em nome de Jesus Pai No poder do nome de Jesus Amém Jesus Amém Amém Beijo cheio de Jesus Cristo Rei dos reis Te amo Jesus Te amo Jesus muito Ai eu vou dizer assim Te amo Jesus muito Muito O senhor sabe que é muitão mesmo Então eu te amo muito Bom dia Bom dia Amém 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 O que é isso?